Hoje eu resolvi Abrir o jogo com você Não adianta mais eu tentar me esconder Há muito tempo eu venho procurando lhe falar Mas me faltou coragem pra poder me aproximar Você é o pedaço que está faltando em mim Sem essa metade meu amor será meu fim Te amo como nunca eu amei Alguém Estou apaixonada e acho que você também E quero ser presente pra te amar a minha tiseira E vem cada convívio decidido com você E joga nos teus braços Feito vantolê É só você dizer o que eu tenho que fazer Eu quero ser presente pra te amar a minha tiseira E vem cada momento decidido com você E joga nos teus braços Feito vantolê É só você dizer o que eu tenho que fazer Hoje eu resolvi Hoje eu resolvi Abrir o jogo com você Não adianta mais eu tentar me esconder Há muito tempo eu venho procurando lhe falar Mas me faltou coragem pra poder me aproximar Você é o pedaço que está faltando em mim Sem essa metade meu amor será meu fim Te amo como nunca eu amei Alguém Estou apaixonada e acho que você também Eu quero ser presente pra te amar a minha tiseira E vem cada momento decidido com você E joga nos teus braços Feito vantolê É só você dizer o que eu tenho que fazer Eu quero ser presente pra te amar a minha tiseira E vem cada momento decidido com você E joga nos teus braços Feito vantolê É só você dizer o que eu tenho que fazer Eu quero ser presente pra te amar a minha tiseira E vem cada momento decidido com você E joga nos teus braços Feito vantolê É só você dizer o que eu tenho que fazer E aí E aí E aí E aí E aí